A arte e gastronomia no Planetário da Gávea é o festival Cine Auto Jazz, que rola esse final de semana com muitas atrações. Isso tudo num único ingresso, sessões começando às 4 da tarde, no sábado e no domingo. Fala galera do Divirta-se, aqui é Letrux, quero convidar todo mundo na próxima sexta de 18 de outubro a viver a experiência da despedida do Letrux em Noite de Climão no Circo Voador. Até lá! Três espetáculos e uma trilogia de amor para o público infanto-juvenil. Essa é a proposta da diretora Duda Maia, que com A Gaiola, Contos de Amores Partidos e Vamos Comprar um Poeta, traz três musicais para o circuito teatral, com apresentações no Imperator, no Teatro Petra Gold e no CCBB. E hoje, no Espaço Hall, tem encontro do projeto Eu Amo Samba, com Alcione e Diogo Nogueira. Começa às 11 da noite e a Marrom vai ser também convidada especial do Grupo Raça, no Renascença Clube no domingo, que está lançando música nova. Gustavo Gasparani traz o premiado espetáculo Ricardo III ao Teatro Seis Gran Rio. O monólogo de William Shakespeare fica em cartaz só até início de novembro. Vai ter gravação de clipe hoje, lá no Garage, com a banda Vênus. Os fãs são os convidados especiais para uma noite de surpresas. Começa daqui a pouco, nove da noite. No Vivo Rio, a banda Super Combo agita hoje o Festival Polifonia, com bandas que vão passar do indie ao hardcore e o festival rola também no sábado. Portões abertos, oito e meia da noite. Quer dança? A gente tem. Só sábado e domingo, a performer Mari Paula traz para o palco do Teatro Cassilda Becker o premiado espetáculo Retrópica, que fala da união cultural entre Brasil e a Península Ibérica. Até 27 de outubro tem Festival Internacional de Cinema Infantil, com 70 produções e 300 sessões. A criançada vai se divertir com o melhor da sétima arte e esse ano homenageado é Maurício de Souza. Quer saber mais? Entra no site do evento. E sexto é dia de Vivo Festival, na Cidade das Artes. A partir das 10 da noite, 11h20, Felipe Rett e outras atrações consagradas fazem uma mistura de reggae, rap, funk e eletrônico. Domingo tem feijoada com o cantor e compositor Leandro Sapucaí, lá no bar do Zeca Pacodinho. O agito começa às duas e meia da tarde. E a gente encerra com a atração internacional. Brian Adams chega ao Rio com a turnê do novo álbum Shine a Light. Vai ser no sábado, na Gonesse Arena. Divirta-se! Divirta-se!